O galo está numa velocidade das Copas e outra no Brasileiro. Oposta. Muito claro, né? É um galo doido nas Copas e um galo manso no Campeonato Brasileiro, manso. Bom, o galo não aparece entre os postulantes ao título. A gente vai colocar aqui os quatro primeiros colocados, o Botafogo e o Palmeiras, que dependem apenas de suas forças nesse momento para levantar o caneco. O Fortaleza, que ficou distante nessa rodada, cinco pontos do líder. Ele poderia até ser o líder nessa rodada, mas ao perder e com a vitória do Botafogo, ele fica a cinco. E o Flamengo, que com a vitória contra o Bahia, alimenta a sua esperança. E tem um jogo a menos, né? E tem um jogo a menos, 28 jogos. Alimenta a sua esperança. Ele está a nove do Botafogo e a seis perdidos. O jogo a menos é contra o Inter. É fora ou é... Fora. É contra o Inter, fora. Vamos começar falando, então, dessa vitória do Flamengo, que desses quatro é aquele que traz uma novidade. Mudou o comando. E os dois jogos do Flamengo, dirigidos pelo Felipe Luiz, foram bons. O Corinthians pela Copa do Brasil e este que você comentou, PC. Nossa, esse jogo, o domínio do Flamengo, já que estamos em tempos de eleições, ele foi amplo, geral e irrestrito. Foi assim, algo... O Bahia simplesmente teve uma jogada no início do primeiro tempo, que o Tassiano cabeceou dentro da pequena área por cima. E a partir daí, o que você viu foi o Flamengo se impondo cada vez mais no jogo. O Flamengo marcando a saída de bola do Bahia, criando muitas dificuldades para o Bahia. O Bahia, sem o Everton Ribeiro, o Rogério optou pela escalação do Depena. E a qualidade da troca de passos, que é uma das marcas dessa equipe do Bahia, não foi a mesma. O Bahia não tinha velocidade. Então, assim, a soberania do Flamengo, liderada pelo Gerson, e termina a temporada, eu fiquei imaginando depois um cara tão competitivo como o Rogério, como deve ter sido a noite de sábado para domingo para ele, porque foi mais um jogo dele como técnico de uma equipe e o Flamengo venceu. Ele já perdeu para o Flamengo dirigindo São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza. E esse ano foram quatro confrontos contra o Bahia. Quatro confrontos contra o Bahia. O Flamengo venceu todos e o Bahia conseguiu marcar apenas um gol. Então, esse de sábado foi o desfecho de uma sequência de confrontos em que nenhum deles, tanto sob a direção do Tite, quanto sob a direção do Felipe, esse um, um Felipe, o Bahia foi uma equipe, o jogo no Maracanã, no turno do campeonato, o Flamengo buscou a vitória com uma cabeçada do Davi Luiz aos 47, foi mais equilibrado, mas na Copa do Brasil já não foi, e o de sábado, realmente, e aí vem esse desfecho. Esse pênalti foi, assim, foi muito estranho, né? Como é que, do nada, o Arias vira um soco no rosto? Você estava vendo o jogo? Sim. Você não notou que o Arias estava se irritando? Eu acho que ele, por ali... Mas é que a bola passou e ele, dentro da área, ele dá um soco. Mas eu acho que ele teve uma privação de sentidos momentâneos, sabe? Aquela que, entende? Você, na hora, ele... Primeiro, saiu o Bruno Henrique, com quem ele já estava tendo um embate mais físico do que de jogo, não é? Uma hora o Bruno Henrique, cara, ele vai lá, discute, mas você olha a fisionomia, ele está arrasado, tá? Porque ele é o cara que apoia mais do que o Luciano Juva pelo lado esquerdo. Aí entra o Michael, o Michael não é refresco para ninguém, não é? Porque o Michael é aquela coisa, a bola grudada no pé, ele vem para cima. Aí, por exemplo, se ele não tem essa privação de sentidos momentâneos, o que você vai pensar, ele tem 1,80m, o Michael tem altura de jockey, então tem 1,63m, 1,64m, pô, vou subir e vou me impor fisicamente. Uma bola já tinha passado. Exato. Eles disputaram com a perna, a bola passou, depois ele vira um soco. Por isso que eu não falo, isso aí que você está falando é normal, o lateral, briga ali, provoca e tal. O que não é normal é dentro da área, o cara vira um soco na cabeça do outro e dá um pênalti sem ir. Ele teve uma privação de sentidos momentâneos que levou a essa ação que não precisava, no meu modo de ver, do árbitro nem ter ido ao VAR. Porque quando o Rafael Klein marca o pênalti, ele marca o pênalti não por bar, ele sinaliza. Teve um... E aí o VAR o alerta, ele vai lá e aí entra aquela coisa que vai ser sempre muito confusa em cima da decisão, que é a intensidade. E o Rafael tira o amarelo, que ele já tinha aplicado o amarelo ao Arias, e dá o vermelho. Agora, sim, para mim, a ação do Arias, ela é apenas o resultado, ela é o resultado do como o jogador estava em campo dizendo assim, nós fomos amassados por esse time, nós não conseguimos jogar, porque o Bahia não conseguiu jogar. Olha, sobre a troca do Flamengo, né, do Felipe Luiz, nossa, isso... É grosseiro de um... É grosseiro de um... É grosseiro de um... É grosseiro de um... Estou indignado assim pelo lado do seu... Se eu fosse o Rogério Senna e torcedor do Bahia, cara, não dá para... Desculpa, viu, presidente? Jogador de Senna... Não dá para explicar. Você pode estar tomando de 10 a 0, cara. Não, eu... Se fosse uma jogada que está na dividida, né, vou aproveitar uma dividida de bola e vou deixar um braço. Então, é isso que eu ia falar. Não é. Não é um giro assim que você fala assim... A bola passou, a bola passa, a disputa aconteceu, a bola passa e ele vira um soco. Mas só para falar... Por isso que a privação de sentido no momento é isso acontece na vida. Sim, perdeu a cabeça, foi doidão. Foi mal, estava doidão. Foi mal, estava doidão. Foi mal, estava doidão. É assim, claro que tem o fator Felipe Luiz, né, muito legal, vindo, já conhece todo mundo, mudou uma coisa aqui, outra coisa ali e claramente em dois jogos o Flamengo deu uma melhorada. Muito pouco, né, para começar. Vamos pensar se o Flamengo tivesse sido mal em dois jogos. O que todo mundo ia estar falando? Dois jogos. Não dá tempo. Ia ser cravado. Não dá tempo. Então, não dá tempo de... Eu acho que a gente diria que o problema não era o Tite. Se o Flamengo mantivesse aquele futebol pro Cochão ou do Reino... Não, mas foram só dois jogos, né? Só dois jogos. Eu sei, mas... Eu estou dizendo que em dois jogos não ia dar para cravar. Você tem que fazer isso? É que eu teria respondido. Ah, a culpa não era o Tite, está jogando igual. Eu ia falar que, calma, né, vamos ver, que daqui a pouco a gente vai ver se a culpa era o Tite ou não. Não, acho que a maioria das pessoas ia falar isso. Não, dois jogos não dá tempo. Não dá tempo de fazer maravilhas para o mal e para o bem. Então, ele já tem méritos. O que eu quero dizer é que tem sido comum, nas últimas temporadas do Flamengo, tem ali um meio termo que às vezes está mal e aí perde ou é eliminado e aí do nada começa a jogar bem. Por uma troca de treinador e às vezes os jogadores acordam. Onde eu quero chegar, ano após ano, desde que saiu o Jorge Jesus, a culpa é sempre do treinador do Flamengo. Sempre, sempre. O treinador não vale nada e a comissão técnica junto, o preparador físico dele também não presta e aí vem o novo, porque já aconteceu o que está acontecendo com o Felipe Luiz, já aconteceu com o Tite. O Tite era maravilhoso. Produção, o Conrado nos deu o gancho para mostrar essa arte maravilhosa que a gente usa já não é de hoje. Eu tenho que mostrar quando foi a primeira vez que ela foi utilizada. Ah, eu amo. Eu não lembro a primeira vez se foi com o Sampaoli. Eu acho que foi com o Sampaoli. Só sei que ela virou o nosso mantra para explicar o Flamengo. É um joguinho, você está aqui, novos métodos encantam. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Paulo Souza, lembra? Até a Lama, jogadores encantados. Renato, Sampaoli, Tite, começo muito bom, jogadores encantados, primeiros jogos excelentes. Aí depois de um tempo o time não anda, crise. Aí jogadores estão insatisfeitos. Técnico demitido, novo técnico chega e você recomeça esse ciclo vicioso que vem com os oito treinadores, com os oito treinadores que sucederam com o Jorge Jesus. E o que eu quero dizer, eu sou um cara que desde seleção brasileira, já critiquei várias vezes o Tite. No próprio Flamengo agora já critiquei muito. Sim, sempre achei um ótimo treinador, os trabalhos dele dizem isso. É meu treinador favorito? Não é. É meu estilo favorito de jogo? Não é. Então, não é que eu estou defendendo o Tite agora. O que eu estou falando é que isso está sempre acontecendo. A gente viu ali, mas está sempre acontecendo. Os jogadores precisam ser cobrados mais do que isso. Porque eu acho que muitas vezes o Flamengo perde por salto alto. Muitas vezes, durante a temporada, tem alguém correndo um pouquinho menos. E no futebol de hoje você tem 100%. Você dá 99%, faltou 1%, já faz diferença. Eu acho que às vezes tem um que fica 90%, 85%, fica todo mundo falando na imprensa, é o melhor elenco. E é, é o melhor elenco das Américas, na minha opinião. É o melhor elenco. Você acha melhor que o do Botafogo? Eu acho melhor que o do Botafogo, claro. Com todo mundo... Ah, sim, votando o Cebolinha, Pedro. No momento eu acho que o Botafogo está com mais elenco que o Flamengo. E aí, eu acho que esses caras precisam ser mais cobrados. Acontece todo ano. Então, eu acho que mesmo se não venham o Felipe Luiz, já teriam uma resposta positiva. Porque sai de um, está longe no Brasileiro, sai da Libertadores. Aí chega uma hora que eles acordam. Cara, está feio para a gente, né? Melhor elenco. Vamos ter que dar o 100% aqui, né? Então, eu acho que teve sim. O Tite foi mal. É óbvio que o Tite foi mal. Mas, assim, é ano após ano. Eu já estou falando aqui para o Flamengo, pensando em futuro. Está acontecendo todas as vezes. Esses caras precisam dar mais respostas antes de uma troca de treinador, antes de uma eliminação. Então, eu acho que, por exemplo, o Gerson, que o PC deu exemplo aqui, acho que ele está tendo um ótimo ano. Mas tem vários jogos do Gerson, vários jogos do Gerson, que ele segura muita bola. Aí ele prende. Aí demora a tocar. Aí não corre. Você vê que o gol sai e ele está mais ou menos aqui. Então, é só um exemplo de um cara que está jogando muito bem. Então, eu acho que o Flamengo, ele tem que se acostumar a estar 100% o tempo todo, independente do técnico. Pode ser o Rizek, o técnico. Os caras têm que dar o 100% dele ali e não ficar mais ou menos aqui. Eu acho que várias eliminações, estou falando, não é só esse ano, não. Nos outros anos passados, tem a ver com isso. Então, eu acho que essa mudança do Felipe Luiz, ele tem méritos também. Mas eu acho que vem dos próprios jogadores, mais uma vez eliminado, mais uma vez longe do Brasileirão, fora da Libertadores. Pô, vamos acordar? E eles acordaram. Mas concordando com você, até porque eu fiz essa arte que parece uma brincadeira, mas não é. Isso é jornalismo, né? Porque isso está se repetindo. Ela é reveladora de uma situação. Isso está se repetindo. Acho que os dois jogos do Felipe Luiz, e tentando tratar com toda a calma, porque são apenas dois jogos, eles escancaram algumas deficiências que o Tite demonstrou e a incapacidade do Tite de enxergar algumas coisas que são muito peculiares e caras ao Flamengo. E o Tite não conseguiu, em nenhum momento, se adaptar a isso. Então, por exemplo, pode não ser o estilo do Tite, historicamente. Jogar pressionando o adversário lá em cima, com muito volume, muita intensidade. Não é mesmo, historicamente, a característica que marca o Tite, que são times mais equilibrados, um pouco mais monótonos e muito competitivos. Em dois jogos, eu vi o Flamengo com uma postura muito diferente, sufocando os adversários na cidade de bola. Um clamor que havia na torcida do Flamengo, do Léo Ortiz titular, foi levado a campo pelo Felipe desde o primeiro jogo. Esse é o maior erro do Tite, disparado. E se demonstrou um acerto, ele mudou a defesa do Flamengo. Ele nunca conseguiu esclarecer, né? Porque, assim, o Léo Ortiz é um jogador que ele convocou para a seleção brasileira. Um erro, o Tite rouxou. Ah, ele falou errado. O Tite rouxou. E, por terceiro, sou obrigado a dizer que, embora, na minha opinião, o principal culpado pela temporada pífia do Gabigol seja o próprio Gabigol, está na cara nesses dois jogos, que, ainda que esteja distante do que já foi um dia o Gabigol no Flamengo, que, nesse momento, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo, era óbvio que o Gabigol era a melhor alternativa para o time do Flamengo. E, ressaltando, que ele está distante do Gabriel, que a gente conheceu. Claro, mas, assim, ele é melhor do que o Carlinhos, ele é melhor do que improvisar o Bruno Henrique. E ele é melhor até o Bruno Henrique. Então, coisas que aconteceram em dois jogos pós-Tite, eu sei que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas já demonstram uma melhora, porque, com o Tite, nada disso, nada, não há nenhum sinal que essas coisas aconteceriam com o Tite no primeiro momento. Mas eu acho que tem o mesmo motivo, as duas coisas que você falou, tem o mesmo motivo da característica do Tite, que é o seguinte, o Tite tem muita dificuldade, na minha visão, de quando ele tem uma linha sucessória ali na cabeça dele, assim, né, de quem está rendendo, quem não está rendendo, e quanto tempo eu vou esperar esse cara render para substituí-lo, que, para mim, ficou muito clara em todos os trabalhos dele. Sabe quando você confia num jogador e, eventualmente, esse jogador vai... O próprio Felipe foi vítima disso na Copa de 18, quando era para ele ter enfrentado a Bélgica e o Tite, por hierarquia, preferiu escalar o Marcelo com problema nas costas e o Marcelo foi jantado pelo Lukaku naquele jogo. Quando o Vinícius Júnior... Quanto tempo o Vinícius Júnior demorou para ser convocado e depois para ser titular? Sim. Então, é uma coisa que o Tite tem... O Cássio no Corinthians. Tem tempo isso. O torcedor vai lembrar. O Júlio César, ele teve que falhar muito para o Cássio entrar, mas muito. Sim. Ele já claramente era melhor do ele. Então, tem uma coisa de você, de ele olhar para aquele jogador e eu confio... E o Fabrício Bruno não faz um ano ruim. Não faz. Tanto que está convocado nesse momento para a seleção. Pela terceira vez. Muito pelo contrário. O ano do Fabrício Bruno é muito regular. Então, quando chega o Léo Ortiz e foi aquela contratação que demorou para ser confirmada e etc., como é que o Tite, do jeito... E aí, eu estou tentando analisar que a cabeça é da forma como ele pensa, como ele demonstrou pensar nos últimos trabalhos dele. Como é que eu vou tirar aqui o Fabrício Bruno, que está fazendo bons jogos? Eu vou tirar o cara porque chegou um outro melhor? Então, ele... Sim. Ele não... Exato. Deveria ser essa a resposta. Sim. Mas é isso. Eu estou tentando analisar o jeito de cada pessoa. E na minha visão, é a mesma questão do Carlinhos. Até porque na primeira coletiva que ele foi perguntado sobre Carlinhos e Gabriel, ele falou, o Carlinhos, pelo que ele entregou quando eu precisei dele. Então, no jogo contra... Ele cita o jogo, acho que contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória e tal, que o Carlinhos entrou e fez gol. Então, na cabeça dele é assim, por que que eu vou passar o Gabriel, que não fez nada, entre aspas, né? Que me demonstrasse isso. Na frente do Carlinhos, que quando eu precisei ele entrou, entendeu? Então, é aquela coisa de assim, não, eu não posso... Esse aqui é quase que uma meritocracia, assim... Então, é uma meritocracia dos isentos dos jogadores. E acho que isso acontece no Flamengo porque na cabeça de todos os jogadores que estão lá, eles sabem que tem uma rotatividade de técnico. Isso vai rodar. É diferente, por exemplo, do que acontece no Palmeiras. Ué, por isso eu trouxe a informação, inclusive, que o Flamengo decidiu efetivar o Felipe Luiz, porque o Flamengo entendia que, perante esse grupo de jogadores, não geraria autoridade alguém com a peixa de imperino. Se fosse até dezembro de 2024. Então, o Flamengo preferiu anunciar para os jogadores, esse aqui é o chefe de vocês e vai estar aqui no que vem também. Então, esse aqui é o chefe de vocês. A eleição é na segunda semana de dezembro, se eu não me engano, dia 9 de dezembro. Ele não sabe o que vai acontecer. Agora, mesmo que a atual direção que chegou e quis passar essa mensagem, esse aqui é o chefe de vocês até 2025, se você já está lá há algum tempo, você diz, é, tá bom, vai. Perde três jogos aqui para ver como é que funciona. Porque eu acho o seguinte, eu vejo da seguinte forma, se você tem uma rotatividade em quem te lidera, o teu comportamento vai oscilar. Vamos pegar o Palmeiras. O Palmeiras, esse ano, saiu da Copa do Brasil e da Libertadores. Está na disputa do título brasileiro. Mas o Palmeiras saiu da Copa do Brasil e da Libertadores ali, ali. O Palmeiras estava perdendo para o Botafogo no seu estádio por 2 a 0 e foi buscar um empate. E perdeu e foi eliminado por um time que é o Botafogo, que está liderando o campeonato, que está na semifinal da Copa Libertadores. Então, geralmente, como há uma preservação da figura dos jogadores em qualquer processo de demissão de técnico no Flamengo, você não consegue, o Flamengo não consegue, desde 2011 você trouxe essa informação. É, o Eric Faria trouxe. Então, desde 2011, o Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro, gente. É, impressionante. Desde o que estão falando, aí vamos fazer o seguinte. Mas, PC, assim, sem passar pano para os jogadores, o que eu concordo é assim embaixo do que você, o Conrado e a Renata falaram. Assim, o Tite não é o único culpado pela temporada que o Flamengo vinha tendo até aqui. Mas, então, assim, admitindo tudo o que vocês falaram como verdade e concordo com vocês, tem um outro lado também, né? Assim, o jogador, quando está participando de um esquema tático, que não está convencendo, que está levando a um ambiente ruim, né? Por exemplo, as atuações brocochós que o Flamengo teve contra o Penharol, aquele time entregues. Burocrático. Burocrático, lento, sem aquela fúria. Assim, o jogador também sucumbe a um ambiente que estava muito para baixo. Acho que ali o time refletiu.